Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Hoje eu vou te dar uma super dica de série. ZU, a nova Cristiane F 2021 lançamento exclusivo e original Amazon. Cristiane F, a nova geração, baseada em fatos reais, vai contar a trajetória de um grupo de amigos que vão afogar as mágoas nada mais, nada menos do que com a heroína, com o pico, é isso aí. Essa época em Berlim era muito natural os jovens usarem esse tipo de droga. Hoje em dia também, mas é muito raro. Mas antigamente era febre. E a história de Cristiane F vai te trazer uma realidade chocante de uma época não tão pouco antiga, mas um pouco passada. Deu pra você compreender mais ou menos essa loucura? É tipo assim o clima da Cristiane F. Ela é perversa, ela é boa, ela é sua amiga e ela é muito má. Você vai acompanhar a história da Cristiane F e de um grupo de amigas e amigos também. Ela se apaixona por um garoto que começa a ter relação sexual com qualquer um pra receber o prazer tão sonhado do pico da heroína. É chocante. Você fica assistindo a série meio chocado, sabe? Você fica meio abalado. Como que existiu isso já em uma geração muito louca, muito psicodélica. Elas ficam tão loucas e eles também que eles vão pro zoológico. Porque é o apelido aonde ficavam os garotos e as garotas se prostituindo no metrô de Berlim. E tudo vai ser regado ao som de David Bowie. Várias músicas viradas, eletrônicas e a boate sound, que também faz parte dessa trajetória. Tipo, de manhã eles ficam no zoológico e à noite eles vão pra sound curtir um som muito louco. Só que no decorrer desse mar que eles vão entrando dessa droga, eles vão se destruindo e você vai acompanhando. Às vezes você fica querendo salvar, mas você não tem como. Você só vai mesmo assistir e ficar, tipo, esperando o próximo episódio começar pra você começar a conferir essa trajetória. Essa série só tem uma temporada e já tá completa. Então você vai acompanhar o começo da Cristiane F e o final dela. Nessa trajetória tem um personagem, uma personagem que me marcou muito. É a Babette. No final ela tem um fim assim que eu não achei legal. Depois você corre aqui no canal conferindo, Zô, a nova Cristiane F do Amazon. E comenta aqui embaixo o que você achou desse final. Eu não achei muito legal não. Tô comentando com você porque é uma série que vale 100% você assistir. Não estou deixando spoiler porque vai ter, claro, muito suspense, muito enredo, muita história sim que você vai rir também. E outros que você vai ficar chocado. Tô ficando por aqui com essa dica de série. Gostou? Já assistiu essa série na Amazon? Já viu o filme da Cristiane F? 13 anos, drogada e prostituída? Comenta aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Deixa seu like que é muito importante. E também já faz maratona no canal. Tem outras dicas de filmes e séries aqui. Especialmente pra você. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.